Hoje nós vai cair pro jet Roleta quebra, sem capir os migos Galeta, domingão, chamaram Segunda parte Casal, boneca, jojo e jujo, ela Hoje nós vai cair pro jet Roleta quebra, sem capir os migos Galeta, domingão, chamaram Segunda parte Casal, boneca, jojo e jujo, ela Hoje nós vai cair pro jet Roleta quebra, sem capir os migos Galeta, domingão, chamaram Segunda parte Casal, boneca, jojo e jujo, ela Hoje nós vai cair pro jet Roleta quebra, sem capir os migos Galeta, domingão, chamaram Segunda parte Casal, boneca, jojo e jujo, ela